A Polícia Civil de Miranda do Norte realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo conhecido como Dimenó, que tem 18 anos. O elemento é suspeito de inúmeros crimes, como roubos qualificados, tráfico de drogas e a associação para o tráfico. O suspeito vinha sendo investigado pela Polícia Civil de Miranda do Norte e de outras cidades da região. Dimenó foi preso no bairro Guarani, após ter praticado uma onda de assaltos na cidade de Pirapemas e, em seguida, ter fugido para a cidade de Miranda, tentando se livrar mais uma vez da justiça. Com o suspeito, foram apreendidos três aparelhos celulares, que haviam sido roubados em um arrastão, feito por Dimenó, no município de Pirapemas. Com o suspeito, foram apreendidos três celulares que foram roubados na cidade de Pirapemas. Após as formalidades legais, o preso de justiça foi encaminhado, então, ao presídio de Itapecunluminim, onde ficará a disposição da justiça. Bom, esse indivíduo, embora seja conhecido como Dimenor, já completou 18 anos, mas praticou inúmeros crimes enquanto menor de idade, enquanto adolescente, já autor de vários tráficos de droga, associação para fins de tráfico, roubos inúmeros. E, agora, dessa vez, acabou se arrebentando na mão dos policiais, porque os policiais já estavam na cola do mesmo, praticou vários crimes na cidade de Pirapemas, Cantanhê, de Miranda. Ele praticava um crime numa cidade e corria para outra para se esconder, como forma, então, de dificultar o trabalho da polícia. Os policiais, muito atentos, conseguiram descobrir essa arte manha, essa forma de fugir da fiscalização da polícia, ficaram na cola do Dimenor e conseguiram, então, prender. Foi apreendido várias vezes, mas, dessa vez, com 18 anos, conseguiram prendê-lo. E ele vai responder pelos crimes praticados, tanto os praticados em Miranda, quanto nas cidades de Pirapemas e Cantanhete. Após a prisão, Dimenor foi encaminhado ao presídio de Itapecurumirim, onde se encontra à disposição da justiça. Ele foi para o PR, daqui da cidade de Itapecurumirim, que abarca a cidade de Miranda e todas as cidades aqui que compõem a nossa regional. E ele está aguardando, então, a decisão do Poder Judiciário acerca da sua permanência ou da sua liberação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.